Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um look dramático, porém glamuroso pra vocês arrasarem aí nas festas à noite, casamento, formatura, pra quem gosta de um look mais discreto, porém charmoso, esse é o look ideal pra vocês, tá? Fez um look bem fácil de fazer, tá? Porém bem, bem lindo, pouca coisa no olho, pigmento e uma sombra marrom somente, rímel, lápis e vocês vão ver durante o tutorial. Eu tô meio atordoada, meio agoniada com muita coisa pra fazer esses dias de micareta aqui, eu até aproveitei pra gravar uns vídeos pra vocês, mesmo assim eu não dei conta de fazer tudo que eu queria, mas eu espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem e não esqueçam de deixar um comentário dizendo o que achou do vídeo, tá bom? Um beijão pra vocês e vamos curtir o tutorial. Então meninas, nós vamos começar passando um fixador de sombras da cor da nossa pele, esse meu é da Contém 1 grama e nós vamos aplicar ele em toda a nossa pálpebra móvel. Eu espalhei, aí agora eu vou vir com a sombra, a sombra solta, essa que eu vou usar é da Colos, é sombra iluminadora, o número dela é 07 e é assim. A gente vai usar um pincelzinho de pálpebra grande, esse é o E60 da Sigma. Eu vou pegar o meu primer, o primer para o rosto mesmo, vou colocar ele um pouquinho assim, só um pouquinho no dedo e aí eu vou passar ele no pincel só pra umedecer o pincel. Por quê? Porque a sombra solta ou o pigmento, ele vai fixar melhor na sua pele com o pincel estando úmido. Não é necessário você colocar um primer, você pode umedecer ele com água mesmo. Mas vai te dar a cor real do pigmento ou da sombra solta se você fizer isso que eu tô te falando. Aí eu vou pegar aqui, tiro o excesso na tampa e vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel. Olha, olha a cor real do pigmento. Depois que você passou ele umedecido, é só você virar o lado do pincel e pegar o pigmento com o pincel seco e passar por cima pra ele fixar o seco. Tá? Pronto. Passei. Agora eu vou pegar um pincel lápis, esse é o E30 da Sigma, ele é bem pontudinho. Uma sombra cinabar da Mary Kay, tá? E ele é um... é porque ela é soltinha, mas ela é um marrom assim. Eu acho que vocês já conhecem. E vou fazer aqui, ó. O canto externo subindo pro côncavo. Eu quero o côncavo bem marcado. E aí vocês vão me dizer, ah, por que o pigmento é tão brilhoso? E você tá passando assim na barra, que é um sombra... um marrom opaco, tão opaco. Porque o marrom opaco, ele vai neutralizar o pigmento pra que o look não fique tão... Cheguei, tão chamativo. Já que a gente quer um look dramático, porém... mais discreto. Aí eu tô esfumando com o E25 da Sigma, que vocês já conhecem, um pincel fofinho. Eu vou esfumar aqui a borda do marrom, só pra ele não ficar muito marcado. Aí eu tô voltando com o lápis, marcando novamente. E esfumando. Pronto. Marquei. Aí agora eu vou vim... Eu acho que eu já até usei essa sombra pra vocês em algum tutorial. Essa é da Marquette, a douradinha. O número é 01. Vou usar ela pra iluminar a sobrancelha. Agora eu vou usar um lápis preto na linha d'água. Esse meu é o da NYX, o preto da NYX. E eu vou passar ele aqui dentro. E vou passar também por fora. Porque depois a gente vai esfumar com a sombra marrom. Ó, dentro e fora. Aí agora eu vou vim com um pincelzinho assim, enchanfrado. Com a mesma cinabá, a mesma sombra marrom. E vou... Esfumar esse lápis preto aqui embaixo. Agora eu pego aquele mesmo pincelzinho lápis, que ele é ótimo também pra fazer isso. E esfumo esse marrom mais ainda. Vou pegar uma sombra, a asa de borboleta da Colos. Ouro velho. Tá? Eu vou pegar com um pincelzinho assim, pontudinho. Chatinho, porém pontudinho. É o F70 da Sigma. E eu vou pegar essa asa de borboleta. E vou passar ela aqui. Ó, aqui no canto. E aqui embaixo. Vindo até aqui fora, ó. Até o finalzinho aqui do... Do olho. Agora a gente vai fazer o delineado. O delineado desse look é bem... Bem marcado. Um delineado bem dramático. Então a gente vai usar o pincelzinho chanfrado. Que é o E65 da Sigma. O meu ainda contém um grama, vocês já conhecem ele. Mas qualquer delineador em gel que você tenha aí, vai fazer o mesmo efeito. E a gente vai começar aqui do cantinho. Então... Por que que tá tão difícil pra delineador? Essa sombra da Colos, essa que eu apliquei na pálpebra, ela é... Ela fica bem cremosinha, bem... Ela fixa mesmo na pele. E aí o delineador, ele fica meio complicado pra passar. Vocês tão vendo que ele não fica tão preto. Ele vai misturando na cor da sombra. E aí é mais complicado. Aí eu vou fazer a marcaçãozinha aqui, que eu gosto. E vou puxar. E aí eu completo. Aí o que foi que eu fiz aqui pra ele ficar mais marcado? Eu peguei o meu delineador líquido. É da Avon. Acho que vocês também já conhecem ele. Aí eu vou pegar... No pincel dele. Eu vou pegar o pincelzinho que eu tava usando. Vou passar. Fecha o delineador pra não secar. Vou passar. E eu vou cobrir o delineador em gel. Ó. Tá vendo que ele vai marcar mais? Pronto. Pronto. Feito o delineado. Eu vou aplicar os meus cílios postiços e já volto. Pra gente aplicar o rímel junto, tá bom? Então, apliquei os cílios postiços. Agora eu vou usar a minha máscara de falsas da Maybelline. Só pra juntar os de mentira com os de verdade. E a máscara, ela ajuda a encher mais ainda. Apesar dos cílios serem bem discretinhos, quando você usa a máscara, eles ficam enormes. Um pouquinho aqui. Pronto, meninas. Tá aí o look pra vocês. É um look bem dramático, porém bem glamuroso. Pra vocês usarem, assim, uma festa à noite. Um casamento que você queira um look mais discreto. Uma coisa assim. Eu usei esse batom da NYX, o Lip Spa. Assim, ó. Ele é essa cozinha, assim, coral. E ele, além de ser uma cor linda... Discreta... Discreta. Ele hidrata os lábios. Eu adorei ele. É o 01 Copacabana. E eu vou deixar no blog tudo que eu usei na pele e a lista de todos os produtos, pra que vocês possam ficar por dentro. Então, meninas, eu espero que vocês tenham gostado do look. Espero que vocês aproveitem bastante. Não esqueçam de se inscrever no canal aqui em cima. Dá um joinha aqui embaixo pra mim. E deixar um comentário dizendo o que foi que achou, tá bom? Um beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo tutorial.